Fala pessoal do Supiclube Brasil, estou aqui com os grandes vencedores do desafio, Cagarras, a Gisele e o chinês, então conta aí pra gente Gisele primeiro, as primeiras damas né, como é que foi a prova, como é que estava lá. Bom, primeiro pra mim foi incrível esse trajeto, foi minha segunda vez vendo uma parte da ilha, a primeira vez dando a volta na ilha toda, estava bem difícil, um projeto bem técnico, evento jogando estratégia, bem gosto da direita, da esquerda, mas foi bem divertido, é sempre ponto e desafio né, a gente gosta disso, então a natureza hoje é linda, água transparente, só tenho a agradecer, é um evento bem bacana. A gente que agradece você ter brilhantado aí essa prova.